Linda, mil vezes te amo Eu quero olhar nos teus olhos Quero tocar nas tuas mãos Eu quero dizer que te amo É o que sinto no coração Viver pela primeira vez Leia o meu coração Este amor da minha vida Só não deixe na solidão Vem, vem, espero você Vem, pra ver a minha vida vai mudar O meu som brilhar Vem, vem, eu sou em você Vou dizer mil vezes Te amo Te amo Vou dizer mil vezes Te amo Vou dizer mil vezes Te amo Vou dizer mil vezes Linda 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 Linda